Meu Deus, parece que nessa aventura o Duende Verde vai jogar o Bebê-Aranha do prédio várias e várias vezes no chão. Fica no vídeo até o fim pra conferir, vamos ver se ele vai conseguir se vingar. Ai meu Deus, tem alguém me seguindo, tem alguém me seguindo, eu não sei quem é. Ele tá até por seguir no meu cartizinho e eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Tomara que ele... Pera aí, eu vou entrar aqui, vamos ver se ele vai me seguir. Ai meu Deus, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Aqui, é pra estacionar aqui, eu preciso achar alguém que me ajude e me dê um suporte. Ai meu Deus, 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 corre, 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 corre. Pronto, eu vou me esconder bem nessa bomba de gasolina, tomara que nada aconteça. Aqui? Pera aí. Você achou que era mal para o Duende Verde? Toma essa, bebê maldiço! Ai, era do Duende! Eu vou embora daqui e tentar me recuperar e espero que ele não me pegue. Ah, pronto, ninguém vai me pegar aqui porque eu tranquei ali, tranquei ali, ah! Aqui! Hã? Como que você chegou aqui? Vai caindo a ponte, Zanotto! Não, não, não! Ah! Ah! Essa é pra você aprender! Não! Olha só, eu cheguei aqui e o Duende tá ali. Vamos ver o que ele tá fazendo. Vou trollar. Ai, tô apreciando a vista desse lago aqui do Pantanal, o Mato Inocense. Hã? Tô esperando o Richard Rasmussen chegar aqui pelas abelhas apreciarmos essa linda poruruca. Ai, meu Deus, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder. Ele tá vindo, ele tá vindo! Hã? Maravilhoso, é? Vamos ver se ele vai achar maravilhoso. Isso que eu vou fazer. Olha lá, vamos ver se ele vai pegar o fogo, vamos ver se ele vai pegar o fogo. Ai, Duende! Ai, Duende! Toma no seu parco! Isso é pra você aprender a nunca mais trollar o bebeiro, hein? E olha o que eu vou fazer! Uou, 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 uou! Ih, ha! Ai, não! Não, eu ia cuspir em você! Ai, 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 quer saber? Eu vou dar um fora daqui e você nunca vai me pegar! E aí, rapaziada? Olha só, eu acabei de brincar na escola e nós vamos brincar aqui. De quem sobrevive por último! E eu espero que vocês não caiam lá embaixo, porque lá é muito baixo! Todos vocês tem um paraquedas! Ativem quando pularem! Agora eu vou fazer isso e ninguém pode me derrumpir! Brincadeira! Ah! Eu sou o primeiro! Não! Toma esse seu primeiro! Ah! Você derrubou todos os meados! Volta aqui, Duende! Eu vou acabar com você e você não pode me derrubar! Ah! 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 Ai! Sai! Ai! Não, não! Ai! Não! Não, 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 não! Duende! Você vai ver porque é bom para tosse! Olha, olha! Figa! Ah! Ah! Ele não vai me pegar! Não vai me derrubar! Ah! 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 Me trolando Parabéns pra mim Conseguiu uma moto Doente Não, não, não Eu vou ter que fugir dele Você não pode me pegar Não, 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 não Pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Perdeu eu de vista Ah, ele tá Não, 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 não Não, minha moto, você não pode explodir ela Doente Eu vou meter palha em você também Toma Vai ser uma disputa Pra ver quem vem Ah, drag, eu bati Ah, essa merda vai subir Ele tá voando Ele tá voando Ai, bati de novo Ai, meu Deus Será que agora eu tenho um míssil Aqui, víssil Ah, socorro Ai, eu tenho que acertar o duende Uhul, errou Ai, quase que eu te acertei Uhul Não, 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 não Não, não, não Não Ah Ai, seu duende Ai, por que você tá fazendo isso comigo? Ah Aí Toma Isso, obrigado civil Eu já sei Vou no covil do duende E acabaram com o que ele acha mais importante A sua Ai, meu Deus É a última Cadê o duende? Cadê o duende? E não tenha sido ele O afafiro A família do morto quer Que ele seja morto O duende O que ele acha? O que ele tá fazendo? A mulher que desceu A fome é ser Quem come fica mais bonito A gente come só feijão Feijão puro Feijão puro Feijão puro Feijão puro Feijão puro Come só feijão puro 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 Cala a boca, cara Vai ficar lavando dinheiro da Lava Jato aí, é? Boa, tem que dar isso aqui pro Palocci E esse aqui É saber Ele cada vez que ele vacilou Boa, me falece Ha, ha, ha Doente, verde Eu descobri o seu problema de corrupção Eu vou levar pra Brasília Eu vou levar para o meu pai Homem-Aranha O rei da lei Ha, ha Descobri o maior processo de corrupção do país Ha, ha O meu nome é Homem-Aranha Moro Não é compara, mas é do mundo Do mundo Que ser Papai, papai Eu descobri onde o O O doente tá entregando Grana pro Palocci Bem ali atrás, papai Ah, mentira Não pode ser Vamos pegar ele com a boca na... Olha lá, papai Pega ele com a boca na botija Vem, 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 vem Cadê ele? Ali, ele tá ali, ó Ha Quer saber? Filho Eu vou ter que dar um jeito nele agora, filho Olha, olha, papai Ele tá entregando dinheiro pro Palocci Ah, não vai ter jeito, filho Eu vou lá O que pode fazer? Toma aqui, vagabundo Toma Toma essa Toma essa Vagabundo Toma um puto lá, petralhada Aqui no Acre, tá ok? Toma ela Papai Seu bicho Você acendeu eles Yes Parabéns Tanto faz se tá preso Ou se tá queimando no quinto dos infernos Credo, papai foi meio trágico É isso, galera Eu espero que tenham gostado Tchau